Pessoal do primeiro ano do ensino médio, como é que estão vocês, galera? Espero que vocês estejam bem, tanto vocês como seus familiares, sempre aí guardadinhos pela mão do nosso eterno Deus. Gente, o meu desejo também é que vocês estejam conseguindo acompanhar bem as aulas e os conteúdos que estamos passando. Mesmo que de forma remota, o meu desejo é que vocês estejam conseguindo adquirir o conhecimento nesses dias. Se tiver qualquer dúvida, gente, por favor, entre em contato comigo, tá bom, gente? A gente está aqui para poder ajudar vocês da melhor forma possível. Então, por favor, não se... Fiquem envergonhados de entrar em contato e podem entrar em contato comigo para que a gente possa tirar qualquer dúvida de vocês, se assim ainda tiver, tá bom? Bom, gente, nós estamos ainda falando sobre baixa idade média, mas antes de começá-lo de fato, eu deixo algumas orientações para vocês para mais essa semana. Essa é a semana 1 do ciclo 3. Último ciclo do segundo bimestre. Estamos chegando ao final do segundo bimestre. E a semana é uma semana curtinha, mas deixo algumas orientações para vocês. Galera, assistir a videoaula, que está a nossa propaganda para que vocês possam assistir essa videoaula. Ajuda vocês na obtenção do conhecimento. Prepara também vocês para fazer uma melhor produção acadêmica, galera. Por favor, sejam firmes e fiéis a assistir essa videoaula pequena. Eu espero que vocês consigam assistir e apreciar mais essa aula que estamos gravando para vocês, tá bom, gente? Outra coisa importante. Façam uma leitura aí das páginas 58 e 61, caderno 2, capítulo 3. Ok, gente? E por último, as atividades da página 103 e 104. Na quinta, eu vou postar a correção dessas atividades para vocês. Semana não tem fórum, então eu espero que vocês consigam fazer todas essas atividades aí. Certo, galera? Qualquer coisa, entre em contato comigo. Então, vamos falar isso a respeito da nossa aula de hoje, que é o comércio e as cidades na época do mundo feudal. Então, hoje é bem, gente. A sociedade feudal já estava passando por profundas transformações nessa época. Essas transformações foram geradas, como nós já estudamos, especialmente pelo estímulo ao comércio. Esse estímulo ao comércio levou também a vida, transformar em uma vida mais urbana. Antes, no que nós chamamos de alta idade média, nós vimos lá que durante o feudalismo em si, a principal atividade econômica era a agricultura. Porém, com a produção em excesso, devido às melhorias nas técnicas agrícolas, como estudamos anteriormente, aí começou a gerar um certo excedente. E esse excedente vai sendo comercializado. E, ao ser comercializado, vai gerando, então, cada vez mais a vida urbana, né? Onde as pessoas se concentram ao redor dessas cidades para comercializar os seus excedentes. Nas assim chamadas feiras que hoje vamos falar com vocês. Certo, gente? Muito bem. O George Duby fala a respeito disso, só para vocês terem ideia, gente, esse historiador, para vocês terem ideia de como realmente cresceu, não só a questão da produção econômica, mas com isso também geram uma maior quantidade de pessoas. Ele fala, por exemplo, que a população inglesa, entre os anos de 1086, deixa eu ver aqui certinho para não errar, né? 1086 e 1346, a população na Inglaterra praticamente triplicou. Certo, gente? Então, olha só que interessante esse dado que ele coloca para nós. Isso mostra o que acontece nessa época. Aumento da produção agrícola. As pessoas têm maior expectativa de vida. Então, você vai perceber que também haverá um aumento populacional. Certo? Então, se aumentou a produção agrícola, existem melhores condições de vida. Então, as pessoas vão viver mais tempo e, com certeza, vão gerar mais pessoas e a população vai cada vez crescendo mais. Certo, gente? Isso, você vê claramente essa relação, crescimento econômico e crescimento demográfico. Até hoje, nós percebemos isso. Com o crescimento econômico, há também maior crescimento demográfico. Ok, galera? Muito bem. Continuando, então, a nossa aula aí, a gente vai falar agora a respeito desse progresso econômico. O progresso econômico gera também um progresso cultural. E esse progresso cultural é visto em diversas etapas, em diversas formas. Por exemplo, uma das coisas interessantes que acontecem a partir desse momento, há cidades amuralhadas. Diversas cidades vão sendo criadas, formadas, e vão se criando algumas muralhas ao redor delas. Um bom exemplo para vocês está lá na página 60 do livro de vocês. Lá na página 60 tem essa cidade medieval, até os dias atuais, né? E você percebe ali uma muralha ao redor dela. Essas muralhas eram feitas, sim, para proteção, com certeza. Porém, além disso, além de proteger as pessoas ali dentro, protegiam também a produção delas. Ao produzir economicamente, eles não queriam que fossem saqueadas as suas riquezas. Então, por isso, essas cidades vão sendo construídas, e ao redor delas, você vai percebendo, assim, a presença dessas muralhas. Evitando, então, o saque, as pilhagens, muito comum nessas épocas, durante esses anos aí, ou durante essa época na história, tá certo, gente? Então, uma das características bem interessantes que nós vemos aqui. A arquitetura começa a mudar. Além da presença das igrejas, vamos fazer também essas muralhas, fazendo com que haja uma modificação grande nesse progresso cultural e também arquitetônico, né? Dentro dessa sessão arquitetônica, surge um novo estilo, especialmente nas igrejas. É o estilo gótico. Aí você vai ver o exemplo aí desse estilo gótico nessas igrejas. Olha só, né? É um estilo com muito mais iluminação, mais aberto. É aquele estilo sempre pontiagudo, pensando na relação, agora, até do povo com Deus. No passado, anterior a isso, na chamada Autoridade Média, havia o estilo predominante, era o estilo româneo, onde as construções eram mais fechadas, mais escuras, e isso mostrava justamente a ênfase da época, em que as pessoas diziam que precisavam matar a sua carne para agradar a Deus. Agora não. Aqui já há uma mudança, até no estilo de adoração, onde as pessoas podiam ter contato direto com Deus. Por isso, essas capelas pontiagudas, apontando sempre para o céu, retratando justamente essa ideia de ter um contato diretamente com Deus. Note internamente como eram bonitas essas capelas, né? Veja, esses vitrais, como não havia ainda luz artificial, então esses vitrais faziam para nós o efeito da luz interna para essas capelas. Então eram realmente muito bonitas, magníficas algumas delas. A mesma coisa mais conhecida é a Capela de Notre-Dame, na França, que infelizmente pegou fogo recentemente, tá certo, gente? Então aí, esse estilo arquitetônico também surge, e mostra todo o progresso cultural da época, ligado também a esse progresso econômico. O surgimento de faculdades, universidades em diversas partes do mundo também, está ligado a esse progresso cultural. Bom, continuando aí, gente, o que a gente vai falando agora aqui. As cruzadas têm profunda relação com isso, porque, como nós falamos, uma das consequências da cruzada foi o aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente. E essas cruzadas, elas possibilitaram a dinamização do comércio. Então a gente vai perceber, gente, que, por exemplo, as cidades de Veneza e Genoa, eram cidades portuárias extremamente importantes, e vão ganhar muita importância, especialmente após as cruzadas. Então, após as cruzadas, elas vão dominar o comércio de todo o Mediterrâneo. E ali vai se concentrar uma rica burguesia, que vai investir também culturalmente. Essas são as características interessantes que a gente percebe aqui desse progresso econômico do período, levando à formação de cidades importantes da época, como a própria Veneza e Genoa. Tá bom, gente? As rotas, eram interessantes essas rotas, daqui a pouquinho a gente vai ver o mapa aí. Essas rotas terrestres e fluviais, elas acabavam ligando do sul ao norte do continente, né? Vinham do sul para o norte, atravessando outras cidades, atravessando outras rotas também. Quando essas rotas se atravessavam, se juntavam, aí surgiam o que nós conhecemos por feiras. Nessas feiras, eram então comercializados esses produtos que vinham de diversas partes do mundo. As feiras, inicialmente, elas eram provisórias. Elas eram feitas naqueles entroncamentos. Daí, posteriormente, elas se transformaram em permanentes. Por quê? Ao redor dessas feiras, foram se construindo cidades. As muralhas, em primeiro lugar, após a igreja. E aí as cidades vão sendo construídas nesses entroncamentos de rotas. Então, isso é um fenômeno muito interessante do período, do final do período medieval, que até hoje se reflete também. E muitas vezes, nós vemos que várias cidades são formadas dentro das rotas, dentro das estradas, que ligam uma cidade à outra. Bom, então as feiras, elas vão sendo criadas e ali é que eles vão buscar comercializar os seus produtos, que vão desde tecidos, como a outros produtos, como as especiarias, entre outros mais. Tá bom, gente? Bom, as cruzadas, elas vão se multiplicando, as feiras vão se multiplicando com ela, bem como também os produtos nela comercializados, como eu havia colocado para vocês. Aí está um mapa que eu havia dito, que mostram essas várias rotas comerciais. São várias, gente. Aqui embaixo, no mar Mediterrâneo, essas em verde, são todas aquelas rotas dominadas pelos comerciantes de Veneza e Genova. Então você percebe que eles dominavam praticamente todo o mar Mediterrâneo e até uma parte do Oceano Atlântico. E terrestres, as rotas terrestres, elas vão ligar até o que nós conhecemos hoje pela atual Rússia. Então percebe-se a criação de diversas cidades e de rotas importantes na comercialização dos produtos desta época. Bom, seguindo em frente, com o crescimento econômico, surgem também as corporações de ofício. Essas corporações de ofício, elas foram muito importantes, gente. O objetivo principal delas era regulamentar e qualificar o trabalho artesanal, além de exercer um controle muito grande sobre a qualidade, a quantidade também de preço e das mercadorias produzidas nas cidades. Certo? Então essas corporações de ofício, inicialmente, vão ser chamadas de grêmios. Hoje nós chamamos essas corporações de ofício, até parecido com isso, de sindicatos. Mas não tinham funções, são funções semelhantes, mas não eram a mesma coisa. Tá bom? Não são a mesma coisa do que os sindicatos na atualidade. Note aqui esse próximo slide para vocês. Inicialmente, essas corporações, como eu falei para vocês, eram associações de trabalhadores de uma só profissão. Por exemplo, a corporação de ofício dos açougueiros. Mas ali nós temos os sapateiros, os carpinteiros, pedreiros, entre outros. E os objetivos eram mais de assistência mútua. Assistência entre os próprios carpinteiros, entre os próprios sapateiros. Por exemplo, quando a morte de algum deles, eles davam assistência às viúvas. Ou às crianças que ficavam sem a presença do pai. Ou pela invalidez devido a algum acidente de trabalho. Posteriormente, o que vai acontecer? Esses associados passam a exercer um certo controle sobre a produção das oficinas. E aí os membros das corporações de ofícios acabam submetidos a uma organização hierárquica muito rígida e forte, que vai durar praticamente ao final da Idade Média e início da Idade Moderna. Sendo transformada apenas, praticamente, quase que completamente, com o início da Revolução Industrial lá no século XVIII, para você ter ideia. A Europa ainda vai ter uma rígida formação de corporações de ofícios até realmente o século XVIII, quando surge a Revolução Industrial. Como é que era essa organização hierárquica? Então, veja bem. Primeiramente, nós vamos ver aqui. Temos o mestre de ofício, o oficial companheiro, também chamado de jornaleiro, e o aprendiz. O que o mestre de ofício fazia? O mestre de ofício, ele era o proprietário da oficina. Era ele que possuía todos os meios de produção. Ele que tinha toda a oficina. A oficina era dele. Normalmente, isso era feito numa produção feita em casa. Essa produção, então, era toda feita em casa. A oficina era na própria casa do mestre de ofício. Lá ele tinha todos os instrumentos, ele comprava e utilizava ali da matéria-prima, então, para ser fabricado o produto que ele queria. Então, esse é o mestre de ofício. Tá bom? Normalmente, com o crescimento da sua oficina, ele poderia, então, contratar o oficial companheiro, que era um trabalhador especializado em determinada atividade artesanal. Tá bom? Por exemplo, ele precisava lá de um camarada que era especialista em produzir e em cortar arames para fazer alfinetes. Então, ele vai contratar esse cara. Por isso que era chamado de jornaleiro. Ele era contratado para uma jornada de trabalho. Por exemplo, o mestre de ofício contratava lá esse camarada para cortar e refabricar 200 alfinetes. Então, isso era o jornaleiro ou o oficial ou o companheiro. Alguém que era contratado para realizar determinada atividade ali na oficina do mestre de ofício. Bom, então, isso, com o tempo, esses caras vão cada vez mais se especializando, podendo fabricar os seus próprios produtos e também abrir a sua própria oficina. E, por último, nós temos o aprendiz. O aprendiz, a gente podia uma areia seca, pode até ser, mas, às vezes, como era um meio de produção muito familiar, então, às vezes, a própria família era colocada aqui para trabalhar. Eram os filhos do mestre de ofício ou até parentes próximos deles. Esses caras não recebiam muito não pelo trabalho deles. Na verdade, às vezes, nada recebiam pelo trabalho. Era apenas pelo fato deles aprenderem. O aprendizado que eles tinham lá era o que eles ganhavam. E isso durava, às vezes, sete a doze anos, gente. Podendo, até após esse período, ele vai se tornar e ter um oficial ou alguém ou seja especialista em determinada tarefa. Certo? Desde que ele passasse pela aprovação da corporação de ofício. Note que, realmente, essa organização hierárquica se transformou em algo muito forte no período da Idade Média e, como eu disse para vocês, vai percorrer também a Idade Moderna. Certo, gente? Muito bem. Por último, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre as monarquias feudais. Essas monarquias feudais, como está retratada nessa moldura e nessa iluminária, muito comum da Idade Média, nós temos o Alfonso II de Aragão, rei de Nápoles e um cortejo da curação da sua curação, Ferraiolo. Vamos à ostentação, a ostentação real, um símbolo católico na mão esquerda do rei, que demonstra que o monarca contava com o apoio da igreja para manter seu poder. Então, o que acontece nesse final da Idade Média? No final da Idade Média, nós vamos ver que os monarcas começam a ter o apoio da crescente classe social chamada burguesia. Essa recém-criada, da classe social burguesia, ela também vai buscar novo espaço. Os reis, como nós estudamos lá durante o auge do feudalismo, eles eram apenas figuras simbólicas. Agora, eles querem novamente ter esse poder. Eles querem concentrar o poder. Então, como eles vão concentrar o poder? Eles vão fazer uma aliança com a burguesia. E aí, ao aliar essa burguesia, os dois que queriam mais espaço de poder, eles vão poder satisfazer essa necessidade. Para o rei que quer centralizar o poder, ele precisa ter força para isso. O que ele precisa? Ele precisa de um exército forte para obrigar todos a se submeter ao que ele quer. Então, quem vai financiar esse exército? Justamente a burguesia. Entendi, professor. Então, o rei vai ter o poder agora porque ele tem um bom exército e vai forçar toda a galera a seguir ele. Exatamente. Mas e a burguesia? O que ganha com isso? A burguesia fazia o seguinte para o rei, olha, rei, você vai ter que aprovar leis que vão beneficiar a nós, burgueses. Por exemplo, uma moeda única, impostos únicos. Ao invés de eu ficar pagando imposto para cada feudo, você, por favor, unifica todos esses feudos, faz um reino só e deixe uma moeda única com apenas um imposto e assim eu vou poder lucrar mais. Está vendo? É assim que eles vão se apoiando. E vai surgir, então, diversas monarquias feudais ao ponto de serem criados novos reinos, como, por exemplo, o primeiro deles de Portugal, posteriormente da Espanha e assim por diante. Esses reinos vão fundando o que nós chamamos das primeiras monarquias que vão concentrar o poder nas mãos de um grande rei. Bom, gente, então, eu espero que vocês tenham compreendido nossa matéria de hoje e se tiver qualquer dúvida, por favor, galera, entre em contato comigo, tá, gente? Tá bom, gente? Um grande abraço, até mais. tchau, 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 tchau.